Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. É importante essa interação que vocês tenham pra que o vídeo chegue a mais pessoas. E hoje vamos acompanhar um dia aqui com a gente, com a nossa família. A gente vai no mercado, eu vou comprar algumas coisas que tá faltando lá pra casa. O Thiago vai comprar algumas coisas pra UP, depois a gente vai deixar lá. E a gente vai passear e vai levar vocês com a gente. Bora lá? Gente, o mercado tá cheio. Eu tô sozinha com a Luísa com o carrinho. Então tá muito difícil filmar. E eu tô meio lenta, meio lerda, sei lá. E aí eu não tô conseguindo filmar nada. E tá bem cheio aqui. O Thiago tá sozinho com a Clara no carrinho. Quando eu tô... Quando elas duas estão no mesmo carrinho e eu tô no carrinho sozinha, eu consigo filmar melhor. Mas hoje tá bem complicado, porque o mercado tá bem cheio. E a boneca tá aqui, né boneca? Tá mamãe? Mas o que eu consegui, eu vou gravando. Bora lá. Estamos aqui na fila agora. O papai tá lá com o carrinho dele. A gente tá aqui com o nosso. Tudo uma loucura. Mercado cheio. Mamãe meio lenta. Eu sempre tô esquisita. Eu não tô conseguindo... Vim pegar umas coisas, mas não peguei. A única coisa que eu peguei que eu pensei em pegar foi o sabonete. O resto foi coisas aleatórias, né Lu? Essa tosse crocante que não passa na luta, né mulher? E agora a gente vai lá na outra descarregar pra depois ir pro passeio, né Lu? Onde que a gente vai passear? Sabe? Nem eu. É surpresa. É. Sobrevivemos. Tá calor, gente. Achei que tava um tempinho frio. Porque tá esfriando bastante esses dias. Vim sair de calça. Mas tá calorzinho, tá calorzinho. Agora a gente vai lá na Up. Partiu. Paramos aqui, gente, pra pegar embalagem que a gente não compra no mercado. A gente compra numa loja de embalagem. E as bonecas tão ali, ó. A gente nem desceu do carro, porque o carro tá todo cheio de coisa. Pra descer ia ser complicado, ia demorar mais. Como era só pegar umas coisas rápidas, estamos aqui aguardando o papai. Se as minhas mocinhas tão lá atrás conversando, vendo revista de perfume. Por aqui a gente veio descarregar. E como já tá no horário do almoço, a gente resolveu almoçar por aqui. Que aí depois a gente vai passear tranquilo, de barriguinha cheia. Preciso trocar a cortina que eu comprei lá na Havan, que ficou esquisita e pequena. E aí a gente deixa pra tomar café na rua. Aí a gente já almoça aqui pela Up. A gente tá aqui esperando os nossos pedidos. Né, moças? A gente tá esperando a tia Fernanda fazer o nosso papai, né? E aí eu mostro pra vocês daqui a pouco quando a comida chegar. Ó, gente. Chegou o pratinho da Lulu, né Lulu? Um bonequinho feliz, sorrindo. E o da Cacá. Ó, o da Cacá. Ela quis um ovinho feliz também, né cara? Olha que bonitinho. Agora vamos esperar o do papai e o da mamãe. Gostou do nariz? Gostou do seu, Lu? Gostei, é muito legal. Agora a gente vai esperar o do papai e o da mamãe pra gente chorar, né? Gostou. Gostou do nariz? 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 Estamos alimentados. Agora vamos lá bater perninha. Né, Cacá Lulu? É, gente. A gente vai onde agora? Bater perninha? A gente vai no shopping. Choque Vamos lá, gente Não vai fazer nada Não vai fazer nada É porque você não almoçou, né? Ó, gente, aqui é pertinho da minha casa É... Aqui atrás tem um morro Ali a gente acabou de ir na bica Mas eu não mostrei pra vocês Eu tive que vir em casa pegar a notinha da cortina que eu esqueci Aí a gente passou por aqui, ó Aí o pessoal aqui tem uma ciclovia Anda de bicicleta, faz caminhada Aqui tem bastante área verde É bem pertinho de casa Aqui tem umas chácaras Aí você consegue morar No mato Ao mesmo tempo na cidade Que é bem pertinho aqui, ó, do centro E bem... Aí como tá beirando o morro Esse lado aqui tem várias Chegamos aqui Ainda tá solzinho Acho que é quase quatro horas Vamos lá Luísa, espera o papai Oi, Luísa Agora a gente vai lá trocar a cortina E dar um rolê Gente, o estacionamento daqui é gigante E ainda tem a parte do estacionamento lá da Havan Que é do lado do outro lado Vamos lá O importante é manter o foco da troca E não olhar mais nada Mas também não tem muita coisa diferente do tour que eu fiz Que eu já dei Já bati o olho aqui E não mudou nada, gente Pelo menos parece Mas aí a gente vai lá na parte das cortinas Pra... Pra ver uma cortina pra trocar Uma maior E mais certinha Porque a cortina daqui A gente pegou Tá toda errada Aí aqui a gente tem que pegar Primeiro o papelzinho da troca No atendimento ao cliente Estamos aqui, ó Cadê ela? Atendimento ao cliente Pra depois ir lá Escolher outra cortina E eu tô lembrando aqui, gente Que a outra maior que essa Era bem mais cara Ai, era tão bom se preparasse uma Maior no mesmo preço Que a outra era, acho que quase 100 reais Mais cara que essa Mas vamos manter a fé A gente já fez lá a troca E agora a gente tá aqui caçando a cortina Gente, hoje tá cheinha aqui Que geralmente é bem... Bem vazia essa Havan Bem tranquila, assim Fica só 2, 3 caixas no máximo Mas hoje a loja tem bastante gente E tem bastante caixa funcionando E agora a gente tava aqui pra saga Da cortina Porque o Thiago quer uma cortina Que escureça a sala Mas eu não gosto muito daquelas Que escurecem demais Porque parece um plástico E eu gosto mais de cortina de tecidinho Ai, é uma saga Porque tem que ir ver Pra escurecer Um tamanho bom E uma que eu goste Gente, eu queria uma com ilhóis clarinha assim Com isso aqui, só que claro Quanto mais isso claro Mais caro é Essa aqui tá 229 Ai, eu vi uma aqui com ilhóis mais claro Olha isso 549,90 Meu Deus E aí eu fui indo pro outro lado Achando que as coisas iam melhorar Que iam ter uns valores mais assim Olha isso aqui 649,90 Gente Não que não valha Que não seja um bom material Mas Vai ser bem bonito A dourada Mais 649 Fica muito além do que Dá pra gente Nesse exato momento Aqui, ó Tem uma 399 Mas é muito escura Eu gosto de cores mais claras Essa aqui Douradinha Mas naquela mesma pegada De 649 E aí Cuidado que ele chega no final Pra não cair É fofinho esse aí, né, cara? Se não tivesse a mel, né A gente podia levar um tapete bem fofinho Mas com a mel não dá certo, não Esse barrigão Olha esse papo no teu quarto, tá? É muito fofo Ele é fofo Do jeito que ela é Ela ia querer dormir no tapete Se eu bem conheço ela Olha aí, cara, deixa eu virar Deixa eu virar Pera aí Pera aí, cara Ai, nossa Quer um desse no teu quarto? Sim Eu vou É pronto Você juntar? É pronto Aí eu vou te juntar Vocês tem que juntar bastante Pra comprar um desse É quanto? 600 reais Eu quero tirar Gente, não encontramos nenhuma cortina Que se adequasse a preço, beleza, utilidade que é escurecer Aí como o valor fica do voucher fica vinculado ao CPF Outro dia a gente ou vê outra cortina ou vê outra coisa Vai cair daí, claro Porque hoje não achamos nada Gente, agora eu tô aqui, ó Nas americanas Vendo se eu acho uma Jarrinha de suco pra mim Que eu tô sem Eu queria uma com tampa Só que as com tampas são tão Não são legais Com tampa só tô achando assim, ó Tá 22,99 aqui Mas assim, tampa, eu achei uma tão bonita Deixa eu mostrar pra vocês Ó Achei bem bonita Mas não tem tampa Aí pode ser que fique gosto, né, no líquido Mas é o que o Thiago falou também, né Não é pra ficar lá a semana inteira na geladeira Até mesmo que aqui nem cabe muito também Acho que deve caber o quê? Um litro, duzentos Olha isso Um litro Gostei Dezesse aqui R$19,90 essa aqui, ó Achei ela bonita e com preço bom Vamos lá na Vamos lá na Le Biscuit Agora a gente vai lá na Le Biscuit Que é um item que eu tô precisando demais, gente Essa já é de suco Agora a gente tá saindo aqui das americanas A gente vai lá na Le Biscuit Eu não sei se na cidade vocês tem Mas tem bastante gente que eu conheço Que eu sigo aqui Pelo país Que tem Le Biscuit na cidade É uma loja de tipo americanas Que vende de tudo E as duas tá aqui, ó Enchendo o saco pra tomar sorvete Acabaram de almoçar Não sei como aguenta Passeios aleatórios Vemos aqui na telha norte Ver se acha a jarra Eu acho pouco provável E se tiver vai ser jarras estranhas e caras Porque eu nunca acho nada num preço bom aqui Clara, pelo amor do senhor Para de mexer aí, mulher Vai cair a luminária Aê Gente, olha esse negócio aqui de De porta sabonete Quantos? Eu tô precisando trocar o de lá de casa Olha esse Que bonito, que diferente Preto Tem bastante opção aqui Eu nunca tinha reparado Aqui na telha norte Essa parte Olha esse aqui No tom que eu gosto De bambuzinho embaixo E super levinho O que eu imaginei Se concretizou Gente Os valores Bem acima das outras lojas E nem tinha jarra de suco Tinha mais coisa de banheiro De pia Aquele joguinho de pia Mas jarra de suco não tinha E o escorredor que eu vi lá na Havan Se eu não me engano Por cinquenta Cinquenta e seis Tava oitenta Uma diferença exorbitante E aí, cara? Tá com o seu passeio? Tô com o seu passeio Tô com o seu passeio Tá com o samba? Mãe, a gente vai comer Mas só fala em sorvete Minha filha Esqueça Tá bom, é mais que a gente Desde a hora que chegou Só fala em sorvete Ó, gente A Le Biscuit Até as cores parecem Bastante com as lojas americanas E o modelo da loja O jeito É bem parecido Só que não é tão popular Assim Conhecida como as As lojas americanas Até mesmo porque as lojas americanas Já tem muitos anos no mercado, né? Mas vamos lá Vamos ver se eu acho que eu quero Ó, gente E os preços daqui Não são ruins, não Olha que bonitinho R$9,98 Uma mesinha posta Fica uma coisa mais linda E tem de outras cores Ó, tem branquinho Um ramequinho De várias cores Ó, tem esses aqui também R$9,98 Também Só não achei ainda O que eu vim atrás Que é as jarras Ó, tem petisqueira Daquele material que tem lá na Havan R$19,98 Tem bastante promoção hoje aqui Ó Ó, petisqueira de vidro Tá bom Essa tá R$17,99 Mas bem bonita, ó Bem trabalhada Achei aqui, gente Mas não gostei Ó, essa com tampa aqui R$39,99 A mamãe pegou R$39,99 Aí dessa aqui Que lá na Nas americanas Tava mó baratinho Tá R$19,30 Essa aqui nas americanas Olha que conta, tá? É Acho que não vai ser hoje Que eu vou levar Minha jarra de suco Eu vou ver se eu vou lá Em São Vicente Naquelas lojas de utilidade Eu acho que vou achar Olha essa aqui Ah, mas é porque Vem copo também, ó R$69,99 Gente, olha essa motinha Essa lambretinha Que coisa mais linda Mas tu já tá Já velhinha pra essa moto, Lula Tem música Tem música? Não dá pra você ver música Vamos, vamos lá A gente aqui A gente tá aqui na R-Rap Que é caminho Aí criança passa na frente da R-Rap Consegue resistir? Não Já tão lá dentro Quer ver tudo Subir em tudo Provar tudo Gente, tô aqui na Kamikado Eu entrei só Por curiosidade, né? Porque a primeira jarra Que eu vi é R$140 Mas, gente Tem cada coisa linda aqui Gente, essa xícarinha É muito leve Amor, pega isso aqui Vê como é leve Nossa, não pesa nada Parece que tu não tá carregando nada, né? Gente Olha isso Deixa eu ver o preço R$20,00 E não deve ter nem 2 gramas de vidro aqui Ei, sem pular Sem pular Ó Aqui as coisas O preço fica embaixo Ai, dificulta um pouco, né? Tem coisas que nem tem Mas é uma loja Que as coisas são impecáveis, gente Lindas Lindas Olha Essa garrafa parece com a da minha irmã Só que é um pouquinho maior Olha isso Meu Deus Que coisa mais bonitinha Miniatura Gente, eu acho tão linda Essas Negocinhos de fazer café Tudo de vidro Você quer café de verdade? Será? Gente, é café de verdade Coloquei o dedo É tudo de vidro Mô Segura aqui Só pra eu ver aqui Segura aqui, amor Porque é café de verdade Segura aí 119,99 Mas é lindo, ó Olha isso, vida É de ferver a água E o Ai, é lindo É tudo É Gente Que nem minha sobrinha Que lindo Porta adoçante É aqueles negócios de fazer espuminha em leite Sabe? Então o leite faz espuminha Quanto? Esse aqui Pesado Não tem preço também, gente Muita coisa que não tem preço Olha essa manteigueira, gente Deve caber Duas colherzinhas de manteiga Ela é muito pequenininha Ela é, ó Do tamanho do meu dedo Mas é um charminho Também, ó Tô olhando Ah, aqui essa tem preço Vamos ver 60 reais, gente Mas é lindo, lindo Aqui é a parte de baixo O que é isso? Coloca o que aqui dentro? Ovos Ó, amor 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 De colocar ovo É, ó Porta ovos Tá escrito aqui Eu vi É o cozido Eu acho que é 15,99 Gente, nunca tinha visto É o que? Coloca na mesa o ovo cru? O ovo cru? Cozido? Sei lá Acho que deve ser cozido Gente, achei uma coisa Com preço muito bacana Aqui na Kamikado 40 reais A minha é mole E ela se desfaz inteira Inclusive eu já até parei de usar Porque ela tava me dando dor de cabeça Acho que eu vou levar uma pra mim Gente, olha esses potes De colocar condimento Que diferente Dá um medo de pegar e quebrar Quanto? Não tem o preço Mas ó Muito diferente, né? Foi aqui nessa parte, gente Que eu achei a forma de bolo 39,90 Muito bom o preço Porque essas formas de silicone são caras E ela é bem firme Depois eu vou mostrar os detalhes pra vocês Ó, gente Ela era 70 reais E agora tá, ó 39,99 E eu vou depois mostrar os detalhes Porque ela é bem firme Achei a qualidade dela muito Muito boa mesmo A parte de Coisa de madeirinha e de bambu As portas condimento Vamos ver 99,99 Porta alho Olha, mãe 59,99 Olha só 139,99 Oi Gente, olha a minha panela Sonho de consumo Da Brinox Olha o precinho dela 1199,99 E é o meu sonho de consumo São essas panelas, gente Que coisa mais linda Parece ser mega resistente Bem pesada Olha a tampa Linda Ó, gente Os copos Tudo bem que o que tá com essa etiquetinha laranja É promoção Mas não foge muito o preço não Do normal Assim, ó Vamos ver um sem etiqueta laranja Pra ver Ó 25,99 Deixa eu ver Esse aqui verdinho Que tem lá na Havan Igualzinho Hum, não tem Preço Ó 29,99 Estamos saindo agora aqui da Kamikado Não peguei a jar de suco Porque eu não achei nada atrativo Mas peguei a forma de bolo Que tava com preço muito bacana E Por aqui pelo shopping Não tem mais nenhuma loja Que venda Coisas De De cozinha Assim Não acredito que hoje Eu não levarei para casa A minha Carra de suco Já anoiteceu E eu tinha esquecido Mas aqui do outro lado Do lado da Havan Tem a Pressolândia Que também vende coisa de cozinha A gente vai dar uma olhada aqui Pra ver se acha Mas já tá noite Já vai dar 7 horas Ó, gente Aqui também tem os mesmos Os mesmos não Mas bem parecidos Os copinhos, ó Esse azul 22,99 Olha esse verdinho aqui Bem diferente 19,50 Eu pego Aí eu peguei essa aqui Eu acho que é essa que eu vou levar, gente 29,99 Uma cor neutra Cabe lá na minha parte Da geladeira Essa loja Era lá do outro lado Do shopping Ela tinha uma outra Um outro layout Ela veio pra cá Ela ficou bem parecida com a Havan A disposição das coisas As coisinhas de acrílico Acrílico é 6,90 Gente, aqui começou a tocar uma música muito alta E eu vou ter que narrar Esse prato branco Lindo Que esses detalhes aqui, ó Na lateral eu achei com preço muito bacana 22,90 E essa loja Preço Holândia Ela é uma franquia Então acredito que pode ser que vocês achem também em outros locais Não só aqui na Praia Grande Porque, ó Olha esse prato aqui Esse detalhe 19,90 Essa frente aqui toda Eles colocaram várias, várias promoções De pratos Raso Fundo Ó, tudo em torno de 22 25 Então vale a pena Verificar se tem na cidade de vocês Olha esse Em verdinho Ó, um tom de verdinho bem clarinho Esse já é o fundo dele, ó 22,90 Aqui na frente eles concentram a maior parte das promoções Gente, é o que a gente pagou 69,90 lá na Havan Olha o preço aqui nessa loja 179,90 E a gente pagou 70 reais Resolveu vir aqui na Vila Junina Tem parquinho, praça de alimentação É bem bacana A gente acabou de passar pela revista Fiquei impressionada Porque eu não podia entrar com a caneta que eu tava na bolsa Tive que abrir tudo Tirar casaco, tirar tudo A mulher olhou cada bolsa com uma linterna A Luísa até falou que tava com medo de não conseguir entrar Porque a revista é forte aqui É bem organizado A gente veio aqui quando as meninas tinham um aninho É bem organizado e bem seguro aqui dentro É bem bacana aqui Vou mostrar pra vocês agora A gente vai pra praça de alimentação Que na minha opinião é a melhor parte Olha, a gente tem barraca de maçã do amor De doce, de churros De churrasquinho Ali eu acho que deve ser canjico É cuscuz ali, ó Recheado Ai gente, muita coisa Muita comida Só podia, eu acho que o... A música ser um pouco mais baixa Olha esses doces Muito doce, muito doce E aqui é uma das barracas Tem mais pra cá Ó, a gente nem foi lá do outro lado ainda Aqui era uma barraca só de coisa de milho Olha isso, brigadeiro de milho Não me apeteceu Aqui é cural Aqui dentro tinha pamonha doce Pamonha salgada Pipoca Estamos indo embora Já comemos Agora o Thiago vai trabalhar Eu não consegui filmar nada Porque é muito barulho Muito A música é muito alta E eu não conseguia nem me concentrar Eu acho que se a música fosse um pouquinho mais baixa Eu ia ficar mais tranquilo de comer Mas aí quando eu chegar agora em casa Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei E me despedir Vamos lá Pessoal, que dia Quantos lugares a gente foi Mas já chegamos em casa Graças a Deus Na Santa Paz do Senhor Jesus Comemos uma comida bem gostosa Lá na Vila Junina Foi bem legal As meninas ficaram tristes Porque não deu tempo de ir nos brinquedos Porque o Thiago precisa ir trabalhar E ir pra Up Porque esse horário começa a aparecer o pessoal Começa a dar movimento Ele precisou ir pra lá Também eu tava exausta Agora a gente Já dei banho nelas Elas vão já relaxar Vou deixar assistir alguma coisinha Pra elas descansarem E eu vou agora mostrar pra vocês Tudo que eu peguei lá no mercado E as coisas que eu peguei no shopping Então a única coisa Eu achei um evento super organizado A revista muito bem feita Um evento muito família Pelo menos a parte da alimentação Dos brinquedos Achei muito bacana Passa uma segurança A única coisa que eu mudaria mesmo É a música Mas enfim É só um detalhe Mas o evento vai ficar aqui na nossa cidade Até dia 29 de junho Então vai dar pra gente voltar outras vezes lá E aí eu tento mostrar pra vocês Eu vou tentar ir mais cedo Pra ver se tem menos barulho Porque quando a gente chegou Era só uma música ambiente Depois que começou uma banda Começou um barulho mais alto Então eu vou ver se da próxima vez que a gente for A gente consegue ir um pouco mais cedo Pra pegar menos barulho E eu também tava vendo na programação Que tem shows infantis Que vai ter pra Patrulha Canina Se eu não me engano Mundo Bita Eu vou ver direitinho E vou tentar ir um dia desses shows infantis Que vai ter Pra levar as meninas E agora eu vou mostrar pra vocês O que eu peguei lá no mercado Que eu faço assim Eu não faço compra do mês Então tá faltando Eu vou lá e pego Porque a gente tá quase todo dia no mercado Eu tava até conversando com o Thiago Que eu vou ver se me programam Pra fazer semanal Pra evitar de às vezes Ficar misturando com as compras da Up Ou até mesmo ficar comprando coisa Que não deve, né? Que quando a gente tá todo dia no mercado Até uma seguidora falou E é real A gente acaba comprando coisas a mais Então eu vou me programar Pra fazer compras semanais Pelo menos E agora vamos lá Pra mostrar pra vocês O que eu peguei Ó gente No mercado Eu peguei leite Peguei água com gás Pras meninas Que a gente tomou numa No aniversário que a gente foi de 15 anos A gente tomou soda Com groselha E ficou muito gostoso Mas como as meninas Não tomam refrigerante Aí pra elas eu comprei água com gás Pra gente fazer Com groselha E deve ficar gostoso também Que a groselha é bem docinha E gostinho de infância A groselha Aí comprei O sabonete delas Porque eu tinha comprado Um outro de uma outra marca Que gente Não fazia nem espuma Aí eu voltei a pegar O que eu sempre pego Que é esse baruel aqui Ó Que eu acho muito bom Que ele é da cabeça aos pés Até eu mando pra escola Pro banho da escola Aí peguei sabonete Adoro esse dove Acho muito cheiroso Peguei açúcar Peguei esse caputino Que a gente já tava sem cápsula nenhuma aqui Acho que a gente zerou As que a gente tinha ontem Peguei uma farinha lácta Láctea É Bruna As meninas consomem isso? Não gente Elas não gostam de nenhum tipo de farinha Nesse tom Nunca tomaram Nunca se adaptaram Não gostam de mingau Mas eu sempre gostei E o que acontece? Por que que eu comprei? Porque depois que eu tive o problema do paladar Eu nunca mais consegui comer farinha láctea Porque tinha um gosto ruim E como graças a Deus Se passaram já quase 3 anos E o meu paladar tava Voltando ao normal Tem algumas coisas que eu já sinto um sabor Bom Já sinto o sabor que eu sei que é o sabor real Uma outra oportunidade Eu conto mais detalhes pra vocês Desse processo de quando eu tive covid Então eu comprei pra ver se eu já tô sentindo o sabor real Da farinha láctea Porque sempre foi uma coisa que eu gostei muito Então eu falei Eu vou levar pra ver se isso Eu já sinto o sabor de verdade Aí peguei creme de leite Peguei milho Que eu já tô pensando em fazer uma receitinha aqui Peguei porvilho Azedo Tomatinho cereja Que elas adoram Alface americana Torradinha e bisnaguinha pro café da manhã E agora eu vou mostrar o que eu peguei Que eu tava precisando demais Gente De uma jarra de suco Demais Demais Eu tava usando uma leiteira aqui Pra colocar na geladeira Há muito tempo Porque eu tinha uma jarrinha de plástico Mas ela Ficou muito feinha Aí eu acabei me desfazendo dela Aí eu peguei essa aqui Dessa marca Lá na pressolândia R$29,90 Gostei bastante do design Ela é acrílico Mas eu tenho bastante cuidado Acho que ela vai durar aí bastante Aí peguei lá na Camicado Gente É uma loja bem Tem uns preços assim Bem elevadinhos Assim Só Que tem cada coisa linda Eu mostrei um pouquinho pra vocês aí Vocês vão ver no vídeo E aí eu achei Esse Essa forma de bolo Num preço muito bom Ó Aqui tá o preço antigo dela Aqui Tá de cabeça pra baixo R$69,99 E esses dias eu vi na van Desse mesmo modelo Só que em preto Eu acho que tava quase R$80 E olha só Eu paguei R$39,99 Então foi um preço muito bom Gente Eu tinha uma dessa aqui Que eu me desfiz Porque ela me dava raiva Toda vez que eu ia fazer um bolo Ela ficava Mole Ela ficava abaixando Isso aqui Quando eu derramava A massa do bolo E essa aqui Ela tem um aro Ó Um aro forte aqui em cima Ela é molinha aqui embaixo Ó Vocês podem ver Que dá pra dobrar Só que aqui em cima Só que aqui em cima Ela tem um aro Que não deixa Quando você coloca a massa Ela não desaba Assim Não deita Sabe A minha Quando eu colocava a massa Ela ficava triste Deitava E essa aqui Eu achei muito boa A qualidade dela O preço também Gostei bastante Eu acho que Pra pegar Assim promoções Na camicada Vale super a pena Então foi isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Essas foram as comprinhas Que eu fiz no mercado Lá no shopping Acabou que eu não consegui Trocar a cortina Eu fui lá pra isso Mas não tinha Umas opções boas Lá na van Então a gente só Pegou o voucherzinho De troca Pra ver Em uma outra oportunidade O rapaz disse Que fica no CPF Então não perde Achei muito bom isso Então acabou que O que a gente foi O propósito A gente nem trouxe Que foi a cortina Mas tá tudo certo E espero que vocês Tenham gostado Desse dia aí Com a gente Nesse monte de loja Nessa loucura que foi Que Deus abençoe A vida de cada um de vocês Não esquece de curtir Compartilhar E comentar Pra ajudar No engajamento do vídeo Pra que mais pessoas Tenham acesso a ele E um grande beijo E até o próximo